Temos uma semana bastante intensa pela frente, que já começa com o eclipse solar em Ares, temos Mercúrio que ainda está retrógrado em Ares, teremos um encontro difícil entre Marte e Saturno em peixes e Mercúrio-Casime. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana, e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar entre os dias 8 e 14 de abril. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rize e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia-a-dia de uma forma simples e descomplicada. Então, bora rodar a vinheta para falar sobre essa semana que está um pouco intensa. Gente, a semana realmente está intensa, não só pelo eclipse, mas por esse encontro também entre Marte e Saturno em peixes. Mas não é para desesperar, não é para ter pânico, não é o fim do mundo, é só para a gente se preparar que pode ser uma semana um pouco mais difícil, talvez um pouco mais introspectiva, onde a gente precisa lidar ali com algumas questões um pouco mais desafiadoras. Então vamos começar com o contexto do céu para a gente se situar no momento que a gente está vivendo. Nós estamos com o Sol no signo de Ares, no dia 20 de março o Sol entrou em Ares, a marca do início do novo ano astrológico, e nessa segunda-feira, no dia 8 de abril, teremos o Sol e a Lua se encontrando no signo de Ares, marcando a primeira Lua nova do ano novo astrológico, que é também um potente eclipse solar em Ares, que vai acontecer em conjunção com Quirão em Ares e Mercúrio retrógrado também em Ares. Então é um eclipse, gente, bastante forte, bastante potente. Eu já falei bastante sobre esse eclipse aqui para vocês, deixo os vídeos para vocês assistirem, se conectarem e entenderem bastante a mensagem, a proposta e quais são as temáticas desse eclipse que a gente vai precisar trabalhar ao longo dos próximos seis meses, que é o tempo de duração do efeito de um eclipse. Esse é um eclipse solar, então, a Lua nova em Ares, que vai acontecer no dia 8 de abril, às 3h20 do horário de Brasília, nos 19 graus e 24 minutos do signo de Ares. Lembrando, gente, que esse eclipse vai ser visível da América do Norte, na sua totalidade, tem alguns outros lugares na América Central e também na Islândia, na Inglaterra, que vão conseguir ver esse eclipse parcialmente, mas não importa onde nós estamos na Terra. Tem pessoas que falam assim, Ah, mas eu não moro no lugar onde o eclipse vai ser visível. Não importa. Sim, as pessoas que moram no lugar onde o eclipse será visível são pessoas que podem sentir um pouco mais a influência do eclipse, mas, no geral, todos nós que estamos aqui, que vivemos na Terra, sentimos a influência do eclipse. E os eclipses são momentos do ano em que a gente tem um portal de transformações. Vem uma grande oportunidade de a gente fazer ajustes e alinhamento na nossa vida. A gente está falando de alinhamento entre passado, presente e futuro. A gente está falando de um eclipse solar, quando o passado acaba vindo à tona e faz com que a gente tenha que lidar com ele, porque ele pode, de alguma forma, estar limitando e bloqueando a gente de construir o futuro que a gente deseja. É um eclipse solar em Ares. Ares é o signo dos novos inícios, da individualidade. Então, é um momento de olhar para si, para os seus sonhos, para as suas vontades, para os seus desejos, para a forma como você se relaciona com você mesmo, os acordos que você faz com você mesmo e como você quer direcionar a sua vida para esse ciclo, para esse ano e na sua vida, num geral. Tá? Lembrando que, como eu falei, agora, nesse momento, no dia do eclipse, gente, não necessariamente acontece alguma coisa. Tem gente que fica esperando alguma coisa acontecer e a gente, na verdade, já está sob o efeito desse eclipse uns dias antes, uns dias depois. É um momento em que a gente está percebendo que algumas coisas não estão funcionando mais, que algumas coisas estão nos bloqueando, né? Porque a gente está com o Mercúrio Retrógrado e é um eclipse de Rua Nova, pode ser que a gente não esteja com tanta clareza das mudanças, das transformações que a gente precisa fazer e nem dos direcionamentos. Como é que eu vou fazer isso mudar, isso, né, se transformar na minha vida? Mas a gente já está sentindo um incômodo, às vezes até uma certa ansiedade, porque Ares é um signo que traz uma certa pressa. Então a gente pode estar se sentindo, assim, um pouco sobrecarregado emocionalmente com esse eclipse que ainda vem em conjunto a Kiron. Kiron traz à tona a dor, mas é uma grande oportunidade de cura e a cura direcionada a essa questão da individualidade. Então é um momento bem importante do ano, a primeira Lua Nova do Ano Ano Astrológico, um eclipse solar, está conjunto a Kiron, estamos com o Mercúrio Retrógrado. E Mercúrio Retrógrado, assim como os eclipses, trazem o passado à tona e também faz a gente revisar, repensar, refletir questões, situações, modos operantes da nossa vida que precisam de ajustes e transformações. Então é um começo de Ano Novo Astrológico, onde a gente está precisando rever muita coisa e fazer as transformações necessárias para a gente poder caminhar em direção a uma vida que faça muito mais sentido para a gente. Esse é sempre o objetivo dos eclipses e também desse período de Mercúrio Retrógrado. E, gente, falei com vocês num outro vídeo que eu fiz aqui também que a gente tem ouvido coisas absurdas sobre esse eclipse, de fim de mundo e, enfim, disse no vídeo que deixo para vocês também assistirem que cada um é livre para acreditar no que quiser, mas, na verdade, a informação que a gente pode ter, de acordo com a astrologia, é que os eclipses sempre foram, de fato, eventos temidos porque eles trazem mudanças e transformações, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então é um eclipse em Ares e o que mostra para a gente é que a gente tem que ter a iniciativa, a gente que tem que se mexer para que as coisas aconteçam, as coisas não vão cair do céu, as mudanças, as transformações, elas não vão acontecer sozinhas e nem se eu não der o primeiro passo. Então é um momento da gente se conscientizar, principalmente se perceber. Como eu falei, na Lua Nova, o nosso céu interior também fica escuro. A Lua vai tampar a luz do Sol, vai ficar tudo escuro aqui na Terra. Então pode ser um momento em que a gente se sinta perdido, que a gente sente que alguma coisa não está fluindo, mas a gente não sabe direito o quê, como, que eu quero mudar e transformar aquilo. Mas ao longo deste mês de abril, a tendência é que a clareza vá vindo. A gente vai ter uma oportunidade ainda essa semana, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, desse vídeo. Mas é para a gente ter calma e paciência, ir se observando, ir se acolhendo. Inclusive, o período de Mercúrio Retrógrado é para a gente sair do automático, colocar o pé no acelerador e fazer as coisas com mais calma, para que eu possa, de fato, perceber o que não está fluindo mais e o que está precisando de uma mudança na minha vida. Tá certo? Então a gente já começa a semana com essa influência do eclipse. Lembrem-se das dicas que eu dei também no outro vídeo, de tentar beber bastante água, se alimentar bem, tentar não fazer nada de muito desgaste físico, mental e emocional, porque a gente pode sentir mais cansaço, a gente pode sentir ansônia, a gente pode sentir o estômago, a gente pode sentir a cabeça, tá? Porque ares, dor de cabeça, etc. Então é bom a gente, neste dia do eclipse, um dia antes, um dia depois, tomar um pouco mais de cuidado e pegar um pouco mais leve com a gente, tá? E, claro, lembrando vocês, tá? Que a turma para o Guia Astrológico de Interpretação dos Eclipses ainda está aberta, então você ainda tem a oportunidade de aprender a interpretar o eclipse no seu mapa astranatal. E com esse material você vai aprender a interpretar não só esse eclipse, mas todos os outros eclipses que aconteceram. Então o link está na descrição com todas as informações que você precisa. E caso você deseje, eu acho super importante, gente, buscar, tá? No seu mapa astral, o signo de ares. Busca lá o grau 19 de ares para ver o ponto do eclipse, tá? E também vale olhar o trecho onde Mercúrio está ficando retrógrado, né? Porque Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 25 de abril, tá? Desde o dia 1º. E a retrogradação vai acontecer entre o grau 27 e o grau 15. Então eu olharia para este trecho, esse período, né? Esse pedaço do seu mapa para entender quais são as áreas da sua vida que estão em evidência. Inclusive, o material do Guia Astrológico de Interpretação dos Eclipses consegue ajudar até na análise de outros trânsitos, porque tem um conteúdo muito, muito bacana e aprofundado sobre as casas astrológicas, tá? Mas vale super a pena, gente. Olhem no mapa de vocês, identifiquem o signo de ares e onde essa necessidade de ajustes e transformações estão sendo mais evidentes na sua vida, no seu mapa astral, tá certo? E aí, gente, já na terça-feira, então assim, no momento do eclipse, essa conjunção de Saturno-Marte já está se formando, tá? Então, a partir de terça até quinta, sendo quarta-feira o dia principal, nós vamos ter esse encontro de Marte e Saturno em peixes. Na quarta-feira, que é o dia 10, a Lua se junta, então potencializa essa energia. E assim, gente, na astrologia, Marte e Saturno são os maléficos, né? Então, o Saturno grande maléfico e o Marte, o pequeno maléfico, porque são planetas que, na astrologia, trazem desafios pra nós. Então, por isso que a gente pode ter um pouco de dificuldade de lidar quando os dois se encontram e geram algumas dificuldades, inclusive no signo de peixes, onde os dois não estão, assim, tão confortáveis em estar. Eu, quando o Marte entrou em peixes, falei pra vocês, né, que Marte é o nosso guerreiro interior, mas Marte em peixes não quer guerra, quer paz, né? E a luta de um Marte em peixes pode ser muito uma luta e uma guerra psíquica, mental e emocional, tá? Então, é esse encontro, né, porque aí, assim, a gente tem Marte que já traz essa luta mais pro nosso campo psíquico e a gente tem Saturno que traz desafios, que contrai, que traz resistência, que traz dificuldades, né, que traz empecilhos, barreiras. Então, a gente pode sentir que essa semana, que esses dias pós-eclipse vão ser dias bastante desafiadores, principalmente pra quem já está com problemas e questões emocionais, psicológicas, nesse sentido. Não que a tendência é piorar, mas se você já tá numa tendência a baixas vibrações desse aspecto, você pode acabar mergulhando fundo, na tristeza, frustração, tá? Esse é um aspecto que pode fazer a gente ficar muito frustrado, principalmente porque a gente vai ter que encarar a realidade como ela é. E muitas vezes a realidade como ela é não é da forma como eu estou idealizando, sonhando ou esperando acontecer. Então, é uma semana que a gente pode, sim, lidar muito com frustrações. Então, pode bater uma tristeza, pode bater uma deprê, tá? Então, principalmente pra quem já tá com questões emocionais muito mexidas e é na sequência do eclipse. O eclipse é um movimento bastante intenso emocionalmente, encontro de lua, sol, vamos estar ainda com o mercúrio retrógrado e quírio. Então, por isso que eu disse que é uma semana intensa. É importante a gente ter conhecimento, até pra gente saber, se a gente começar a ir pra lugares muito ruins, pra gente ter a iniciativa de buscar ajuda, por exemplo, né? Porque a gente tá falando de um movimento ariano no céu e isso não significa você ter que lidar com tudo sozinho. Mas a atitude precisa partir de você, que seja pra buscar ajuda, que seja pra buscar inspiração, que seja pra buscar caminhos, possibilidades pra lidar com essa intensidade emocional, psíquica e mental, tá? Então, falei aqui também de frustração e, gente, se sentir sozinho, a gente pode se sentir meio sozinho e a gente pode ter sentimentos extremistas de qualquer forma, tá? Então, é bom a gente ficar atento nessas questões, tá? Outra coisa, tá? Quando a coisa tende a ficar muito difícil, Marte e Saturno em peixes, há uma tendência grande da gente ir pras fugas da realidade. Então, a gente acaba querendo escapar. Então, seja eu fico focando na vida do outro ou eu vou pros vícios, pras compulsões, né? Come muito, bebe muito, usa substâncias, etc. Coisas que te fazem escapar da realidade que, na verdade, acabam te fazendo mais mal e te afundando cada vez mais do que realmente te ajudando. Então, se tiver muito difícil, busque ajuda, tá? Porque, gente, a gente tem um caminho de escolha, né? Então, a gente pode escolher o vitimismo, a gente pode escolher o escapismo, o sofrimento. A gente pode ficar ali esperando a salvação cair do céu, tá? Mas, a gente também pode escolher o caminho da cura e da transformação. E a gente não precisa fazer isso sozinho, mas a atitude inicial precisa partir da gente, tá? Então, Saturno, disciplina, comprometimento com as suas próprias escolhas. Mesmo que esteja difícil, busque ajuda, dê os passos, tá? Esse é um encontro em peixes que pode mexer muito com o nosso campo psíquico e mental. A gente já teve um encontro entre Vênus e Netuno, que pra algumas pessoas, né, na semana passada, já foi um pouco intenso, já tiveram pessoas que sentiram bastante. Então, agora, Marte com Saturno em peixes pode ser desafiador, tá? Então, vamos focar na cura, na transformação, no nosso comprometimento com nós mesmos, pra que a gente possa enfrentar esse momento que é eclipse, é mercúrio retrógrado e essa tensão psíquica, mental e emocional que pode ser desafiadora da gente seguir realmente sozinho, tá? E aí, gente, pra aliviar um pouquinho essa semana, a gente tem um dia especial na quinta-feira, dia 11 de abril. A gente vai ter mercúrio retrógrado, ainda assim, mas casime, tá? Em Ares, então, eu falo pra vocês que é uma conjunção, né, de Sol e Mercúrio e quando ele está casime é que eles estão exatamente no mesmo grau, no mesmo minuto, tem uma ordem aí bem pequenininha, mas é como se o Sol estivesse coroando Mercúrio. Então, é um primeiro momento de turning point, né, de mudança, de grande virada de tudo isso que a gente está vindo, né? Eclipse, Mercúrio retrógrado, esse encontro de Saturno com Marte em peixes, esse Mercúrio casime pode trazer muitos insights e clarezas. Então, lembra que a gente pode estar sem muita clareza, principalmente porque em período de Mercúrio retrógrado a gente tende a mudar muito de ideia, a gente oscila muito de ideia e é por isso que acaba não sendo um período ideal pra gente tomar decisões definitivas, este Mercúrio casime mesmo retrógrado pode trazer insights, revelações, clareza sobre pontos importantíssimos deste processo de revisão de Mercúrio retrógrado que estamos vivendo e desse momento importante que pede ajustes e transformações de vida, tá? Então, eu entendo como um dia positivo, tá? Que fique bem claro, porque Mercúrio vai ficar casime retrógrado, depois ele vai ficar casime de novo direto, né? Então, são momentos em que o Sol está coroando, trazendo a clareza, a luz, o brilho, a consciência, algumas coisas que estão difíceis de enxergar vão ficando um pouco mais claras. Lembra que eu falei? Ao longo do mês de Abril a clareza vai vindo e tem outros momentos, tá? Semana que vem tem um encontro importantíssimo do nosso mês, que é o encontro entre Júpiter e Urano em Touro. É uma grande oportunidade de mudanças, de revelações, de novos caminhos se abrindo pra nós, tá? É um encontro que vai acontecer especificamente no dia 20, mas a partir do dia 13 de Abril até o dia 30 de Abril a gente vai sentir a influência desse encontro, que é uma grande oportunidade. Então, essa semana aqui no canal vai sair um vídeo especial sobre isso, pra que a gente possa se conectar com essa energia positiva que tende a ajudar muito a gente neste período de ajustes, de transformações e de reflexões sobre como a gente vai conduzir tudo isso, tá certo? Gente, essa mensagem da semana que eu quis trazer pra vocês, tá? Respirem fundo, tentem manter a calma e a paciência e principalmente, diria que é uma semana pra gente tentar pegar leve com a gente, tá? Em todos os campos da nossa vida, pra que a gente possa ir fazendo as coisas com calma e não se sentir tão sobrecarregado com esses aspectos que podem ser um pouco tensos, que estão no céu, tá certo? Eu desejo pra vocês um ótimo eclipse, estou aqui na expectativa de poder assistir o eclipse, depois conto pra vocês se deu certo, se não deu porque a expectativa é de dia nublado, tá? Eu moro aqui no Canadá, onde eu moro, o eclipse vai ser visível 100%, mas tem 70% de chance de estar nublado, então depois eu conto pra vocês. De qualquer forma, todos nós somos influenciados pelo eclipse, desejo uma ótima semana pra vocês, um ótimo eclipse e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo pra aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!